Imagina a sensação Mano, a minha sensação era bizarra, mano 16 anos, eu tava jogando com os meus maiores ídolos, mano Porque vocês não tem ideia, mano O quanto eu admirava o pancada antigamente, mano Lá no beta, tá ligado? Tipo assim Ele foi o primeiro jogador Que me amassou Na ranked Foi o primeiro, no normal game, na verdade Mano, eu lembro que era Era o time Ele tava na Ele tava fazendo, tipo, no normal game Não existia ranked naquela época, né? Aí eu tava jogando no normal game com Com os moleque da B4 Com o Vini, com o Xande Mano, o pancada, ele me amassou Num nível Porque eu comprava a Wanda, ele tava de USP, ele ia abrir e me dava duas balas na cabeça Tá ligado? Então, tipo assim, mano, quando eu vi lá A pancada, depois eu pesquisei o Twitter Dele, e vi lá, mano Vice-campeão mundial, o cara, eu disse, caralho Esse cara é muito foda, velho Muito foda eu tava conseguindo enfrentar um cara desse Tá ligado? E daí, boom, mano O cara tava no meu time Sassi tava no meu time Sadi tava no meu time Mano, era muito sinistro Mano, no normal game, não existia ranked naquela época Tipo assim, ele me macetou Nossa, sério, eu nem joguei Eu lembro que eu acho que eu fiquei uns 3, 14, velho É foda, mano Vocês que tão subindo agora ali pro top 100 e tal Vocês vão tomar umas porradas, velho Mas é assim que começa, mano Eu vejo sempre a galera dizendo Não, meu primeiro elo foi tal Meu primeiro elo foi imortal Meu primeiro elo foi diamante Meu primeiro elo foi igual de 3, pô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau